Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal e tô aqui deitada ainda. Bom, já me levantei, tomei meu café. O ar levei aqui, me acordou, me levantou. Pra quem me segue lá no Instagram, já sabe o que eu tô passando, já sabe das minhas lutas. E não tá fácil pra mim, pra minha família, me ver desse jeito. Mas, eu tô tentando reagir. Dói, dói reagir. Dói levantar. Dói responder. Dói atender o telefone. Tenho recebido inúmeras mensagens no Instagram, no WhatsApp, de amigos me confortando. Penso em só agradecer a Deus. Penso em só agradecer a Deus os livramentos que Ele está me dando. Ai, gente. Só quem já passou pela depressão sabe o que é. Você pensa que tem uma louça pra lavar, mas não consegue lavar. Tem uma casa pra limpar, acostuma até com o mau cheiro da casa. Dói saber que tem uma roupa pra estender e você não tem ânimo pra estender. E se sente inútil. A cada minuto que passa, se sente inútil. Uma se cura no coração, no corpo. Eu sinto que parece que eu não tenho mais sentimentos. Não tenho mais amor. Você recebe uma ligação de alguém. Parece que você quer desligar, quer parar a conversa de qualquer pessoa. Tem gente que tá ligando pro meu esposo porque eu não quero atender ninguém. Não quero escutar a voz de ninguém. Até o barulho do cachorro do vizinho tá me incomodando. Se eu conseguir levantar essa cama hoje. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar um pouquinho do meu dia. Viu? Pessoal, agora é meio dia e meio. E vou levantar pra fazer um almoço. E eu queria falar aqui pra vocês que, mesmo sem fé, mesmo não acreditando mais em mim, Eu continuo pedindo ao Espírito Santo pra me proteger. Pra me curar, me fazer feliz. Eu só consigo dizer, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E que ele venha sabendo que eu não sei falar com ele de outra maneira, mas eu fico chamando ele. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ele sabe das minhas lutas, das minhas dores e que ele me cure. Isso que eu quero. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade a esse vídeo. Hoje, deixa eu ver que dia é, nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 22 do 6, exatamente quarta-feira. Pra quem me segue lá no Instagram, eu postei um desabafo sobre a depressão, o que eu estava sentindo no momento. E isso repercutiu muito. Muitas pessoas querendo me ajudar. E isso eu agradeço muito a todos que me mandaram mensagem. Hoje, como eu disse, hoje já é quarta-feira. Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu e como eu cheguei a essa recaída. Então, bora lá. E antes de eu iniciar, eu quero falar pra vocês que hoje eu estou bem. Desde ontem eu não chorei mais. Graças a Deus, estou conseguindo agir, reagir. Então, é isso. Vou começar a falar pra vocês o que aconteceu. Mês passado, eu tive uma ansiedade muito forte, muita irritação. E eu imaginei que isso poderia ser da TPM. Porque meu ciclo menstrual tá um pouco desregular. E aí eu comecei a sentir fortes dores de cabeça, irritação, dor no corpo, calafrios. E pode ser também pelo fato da TPM. E aí passaram-se uma semana. Minha menstruação veio. E logo no finalzinho da minha menstruação, eu tive a notícia que o meu tio tinha falecido. A gente foi pro velório, foi pro sétimo dia. E durante o período do velório e a visita do sétimo dia, eu fiquei muito triste. Esse tio meu, ele foi uma pessoa, pra mim, muito bom. Foi uma base que eu tive, posso considerar que foi um pai. Não que eu tenha um pai, eu tenho um ótimo pai que eu amo muito. Mas foi uma pessoa que se preocupou muito comigo. Todas as semanas, ele me ligava pra perguntar como eu estava. E eu amava muito ele. E quando eu fazia caminhada, eu sempre ligava pra ele. Assim, pra gente estar conversando, pra mim poder estar distraindo nas caminhadas. Porque quando eu faço caminhada, eu fico muito estressada. Pra mim chegar em casa logo, sabe? E aí, toda semana esse tio me ligava. E ele sofria de problemas no coração. E eu sinto muito, senti muito com a perca dele. Porque eu vi que eu fui tão egoísta com ele. Pelo fato do problema dele ser maior que o meu. E eu não me preocupar tanto quanto ele preocupava comigo. Então, é isso. Depois do enterro do sétimo dia dele, eu comecei a acelerar muito. Os meus pensamentos, minha cabeça começou a funcionar demais. Era um pensamento um atrás do outro e não parava. E eu comecei a irritar com isso. Problemas que já foram resolvidos. Eu me preocupava com eles. E no sábado agora, nesse sábado agora, eu tomei o remédio pra mim poder dormir. E me deitei. Era umas dez e meia. Uma hora da manhã, eu olhei no celular pra mim ver o horário. Já era uma hora da manhã e eu não tinha conseguido dormir. E tentei orar. Não consegui. E pelo fato de eu não conseguir falar com Deus, conectar com Deus. Falar assim que eu digo. Eu falava, mas não sentia. Eu fiquei irritada, transtornada, assim, sem saber o porquê que eu tava. Que eu tentava falar com Deus e não conseguia. Era como se eu falasse sem sentimento nenhum. Não sei. Eu não entendo. Não vou nem aprofundar nisso. E aí, eu comecei a chorar. Chorei por alguns minutos e ali eu adormeci. Dormi. Aí, de manhã cedo, meu esposo acordou. Me acordou pra gente ir pra fazenda. Que a gente ia matar uma vaca lá. E eu tinha que ir pra fazer, ajudar minha sogra a fazer o almoço. E não conseguia acordar. Não conseguia levantar. Não tinha ânimo pra nada. E aí, eu falei pro meu esposo e mais a minha filha na frente de carro. Que depois eu ia atrás de moto. E isso, eu adormeci de novo. E acordei. E eram umas 10 horas. Já acordei desesperada. Dando crise de choro. Chorava, 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 chorava. De soluçar. Não sabia o motivo. E não conseguia parar de chorar. E não conseguia sentir amor. Um sentimento de... Eu tava seca. Me sentia seca por dentro. Não conseguia pensar em ninguém assim. Que tipo assim, eu pensasse e gostasse. Foi muito louco. Isso. Esse período. É... Tava sentindo... Eu até anotei o que eu tava sentindo naquele momento. Deixei anotado pra mim poder falar pro médico. É... Muito enjoo. Eu fiz um café. Tomei um café. Comi um pedacinho de pão. E daí eu comecei a enjoar. É... Tonturas. É... Tipo assim. De levantar de uma cadeira. Tontura. E já senti tontura. E a respiração. Eu não conseguia controlar a respiração. Porque a base de uma... De um... De uma crise de ansiedade. É você controlar a respiração. E eu não tava conseguindo. Aí pelo fato de eu estar muito ofegante. Eu comecei a sentir tonturas. É... Medo. Eu tava com muito medo. Não sei explicar de por que eu tava com esse medo. Medo de tudo. E... Uma vontade de explodir. Parece que a qualquer momento eu ia explodir. De um... Sufocada. E... É... E muito choro. Muito choro. Vontade de esconder. Vontade de que o... Colchão da minha cama me engolisse. É... Coisas... Sem explicação. E... E... E aí... Eu tomei meu café. Mesmo chorando. Eu... Peguei a moto. E fui pra casa da minha sogra. E fui pra casa da minha sogra. Cheguei lá. É... Ajudei a fazer o almoço. Tentei preencher naquela... Depois do almoço. Durante o almoço. Depois do almoço. Preencher minha mente com alguma coisa. É... Lavar a vasilha. Limpar a casa. E fui fazendo as coisas pra me preencher a mente. Pra ver se eu conseguia parar de chorar. Porque eu já tava até ficando com vergonha. De ficar chorando, chorando, chorando na frente de todo mundo. E com medo dos julgamentos. Mas graças a Deus todo mundo compreendeu lá. Que... Que eu tinha que passar por aquilo. Que eu ia chorar. Que... Que ia passar. E... Todo mundo graças a Deus ninguém me enxugou. E aí... É... Viemos pra casa de noite. E a noite foi... Uma luta que eu tive que passar. Que eu não queria escutar a voz de ninguém. Não queria escutar nem a minha própria voz. Sabe? Quando você quer ficar caladinha. 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 Sem ninguém. Falar. E... Eu acabei tomando... Dois comprimidos. Não. É... Eu tava tomando meio comprimido. Aí eu tomei... É... Fui dois comprimidos. O... O ansiolítico. E o... Pra mim dormir. O antidepressivo. Eu... Tomei... Tomei... Que eu tava tomando... É... A metade de cada um. Aí o de dormir eu tomei um comprimido inteiro. E... O de ansiedade eu tomei meio. Que foi a recomendação do médico, né? Tomar meio comprimido de cada. E o antidepressivo eu tomei um. Pra mim poder conseguir dormir. Dormir. E... No outro dia... É... Eu não queria levantar. Que foi segunda-feira. Eu não quis me levantar da cama. De jeito nenhum. É... O Arley veio. Conversou comigo. Laura Isis vinha. Me abraçava. Mas... Eu não tinha forças pra me levantar da cama. Foi difícil. Foi dolorido. É... Não é dor física. É dor mental que eu falo. Foi muito dolorido poder levantar daquela cama. E sabe quando você tenta fazer uma coisa e não se concentra? Eu tentava fazer o almoço. Não conseguia. Não conseguia. Parava de fazer almoço. Ia lavar vazia. Não conseguia terminar de lavar vazia. Guardava vazia. Não conseguia terminar de fazer nada. Estendia uma roupa. Não conseguia. Voltava. E... E... Não conseguia fazer nada. Era aquela loucura. E nada ficava arrumado. E aquilo ia me dando uma agonia tão grande. E aí o Arley chamou. Não. Foi na segunda. Foi na segunda. Isso ainda. E aí eu fui pesquisar alguma coisa que me ajudasse a diminuir a ansiedade. E aí tentei procurar aquela acupuntura aqui na minha região. Não achei ninguém que fizesse isso. E aí lembrei que minha prima fazia aquelas massagens relaxantes. Fui lá nela. A noite. Já esgotada. Totalmente. É... Fui lá nela. E antes de eu ir lá nela. O Arley tinha pagado uma moça pra arrumar aqui a casa. E... Eu não consegui escutar as panelas batendo. Ela lavando as panelas. E aquilo foi me incomodando. O barulho das panelas que ela tava lavando. E aí eu já dispensei ela. É... Pra eu poder ficar sozinha. Aí a noite. Eu fui lá na minha prima. Fazer a massagem. Relaxante. Pessoal. Eu cheguei lá chorando. Lá na minha prima. É... Eu comecei a conversar com a minha tia. Que ela tava lá. E... Não consegui conversar com ela. Eu já falei. Ó tia. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. A massagem. Pra mim poder. Ver se eu melhoro. E... E aí a Mimi. Minha prima. Fez a massagem em mim. E por incrível que pareça. Naquele momento da massagem. Eu... Eu... Pedir... Ao Espírito Santo. Que usasse as mãos da minha prima. Pra poder... Me curar. E ela foi fazendo. Eu orei muito. Muito mesmo. Naquele momento daquela massagem. Pedir a Deus. E... E... E foi tão relaxante. Que eu consegui... Ver o que tava acontecendo comigo. De uma forma... Mais clara. E eu falei. Eu não vou ficar no fundo do poço. Eu quero sair daqui. Do... Dessa zona de conforto. Que eu tava. E aí... Ela terminou de fazer a massagem. E aí... A gente conversou lá um pouquinho. Eu vim embora. Aí... Ontem... Como é que é? Aí... Foi... Segunda. Terça. Quarta. Hoje é... Peraí gente. Tô ficando aqui mesmo. Não. Aí... Isso foi tudo na segunda. Aí... Ontem. Foi terça. Eu... É... Consegui sair de casa. É... Consegui trabalhar. Responder a minha patroa. É... Consegui ligar pro pessoal. Os inquilinos. Consegui ir ajudar o pessoal. Que eu sou festeira de Nossa Senhora Aparecida. E a gente estamos fazendo uma festa junina. E aí eu consegui ir ajudar as meninas a fazer a decoração. Que eu fiquei na parte da ornamentação, né? Da decoração. Consegui, graças a Deus. E ontem eu consultei com o médico. O médico me passou... Aumentou a dose do remédio. Mudou o laboratório. E... Graças a Deus ontem eu já tomei o remédio que ele me passou. Tive uma noite muito boa de sono. Levantei hoje já com mais ânimo. Pra poder fazer as coisas. E... E é isso pessoal. Eu espero que eu fique bem logo. O médico me disse que queria me ver daqui 21 dias. E eu vou lá. Ele pediu também pra mim continuar com a psicóloga. Psicóloga. A psicóloga eu parei de fazer com ela tem cerca de uns dois meses. Porque a gente teve um... É um contratempo dela ter perdido o emprego aqui. E ter ido procurar emprego em outras cidades. E a gente ficou sem se comunicar, né? Ela teve que fechar o consultório aqui. E... E aí... Agora eu consegui falar com ela de novo. Hoje eu vou passar por ela. Já marquei com ela. Pra me fazer online. É... Eu queria presencial. Fazer as consultas psicológicas presencial. Mas como não tem... É... Não tem como. Eu quero continuar com a... Que eu tava fazendo antes. Que eu comecei a fazer desde o início. E aí ela vai me atender online. E vamos ver se vai dar certo ou não. Eu quero continuar também com as massagens relaxantes. E daqui 21 dias eu vou voltar no médico. Pra ele me avaliar. E é um médico que eu confio muito. É... Eu acho o atendimento dele muito bom. É... E é isso, pessoal. É... Eu... Tô lutando pra ficar boa. E... Queria dizer que quem tá passando por isso... É... Não desista. Eu tô aqui pra falar pra vocês que eu tô vencendo. A única coisa que eu quero mesmo é vencer. Nada é mais forte do que o Espírito Santo em nossa vida. Toda vez que você se sentir mal. É... Aclame a Deus, a Jesus Cristo. Que mesmo vocês achando que ele não está te ouvindo. Mas... Ele tá. Eu já senti várias vezes que... Deus não tava cuidando de mim. Mas... Eu tive vários livramentos que... Quando eu paro pra ver os livramentos... Eu sei que foi Deus agindo em minha vida. Foi Deus que... Foi Deus que pôs a mão. Eu ainda quero vim... Aqui num... 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 Eu ainda quero fazer um vídeo aqui... No canal. Quando eu tiver mais forte... Pra... Falar pra vocês sobre os meus livramentos. Que Deus fez em minha vida. Então é isso, pessoal. Se você estiver numa crise... Chame a Jesus Cristo. Chame. Mesmo vocês achando que ele não... Está presente. Que ele não está cuidando de nós. Mas aclame. Aclame. Jesus Cristo. Vem Espírito Santo. Vinde em mim. E vocês vão ver. Não naquele momento. Mas depois. Que vocês passaram aquela crise. Vocês vão ver. Que ele estava presente. Então é isso. Esse foi meu depoimento. É... Não tem como eu falar, né? Se gostaram do vídeo... Já deixe seu like. Porque não tem como... Ter gostado desse vídeo. E... Esse foi meu depoimento. E... Muito obrigada por ter assistido... Eu até aqui. Até o próximo vídeo. Viu, pessoal? Tchau.